Música Amigos da TV Cidade a nossa saudação Quero cumprimentá-los Estender o abraço a todos vocês que estão na nossa sintonia Nos acompanhando aqui pelo canal 14 da NET em Fagopilha Você que nos acompanha também no aplicativo de celular É isso mesmo, a TV Cidade tem aplicativo de celular Você pode baixá-lo e depois conectar ao vivo, direto com a nossa programação E ainda também temos o recurso do nosso site www.tvcidade.net São alternativas, meios para você estar sempre junto E nós caminharmos juntos, Fagopilha junto, aqui na nossa TV Cidade O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas Com os assuntos do momento Sempre com a presença de convidados qualificados aqui na nossa bancada O programa de hoje, claro, não poderia se dissociar do grande fato da semana Que foi na quarta-feira iniciado e depois concluído Já na madrugada da quinta-feira O julgamento do Supremo Tribunal Federal em Brasília Quando foi apreciado o pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva E a Suprema Corte do Brasil entendeu por não aceitar o pedido de habeas corpus do ex-presidente E já na noite da quinta-feira, no final da tarde da quinta-feira, início da noite O juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, expediu o mandato de prisão do ex-presidente Lula E nós vamos falar sobre esta temática com muitos convidados qualificados Temos alegria de receber nos estúdios no dia de hoje Dois advogados, o doutor Maurício Bianchi e também o doutor Rafael Portolan Coloda E ainda a presença também do empresário Eloy Carlos Pelissari Aqui nos nossos estúdios Quero cumprimentar a nobre bancada que está na TV Cidade Doutor Maurício, obrigado por ter aceito o convite Seja bem-vindo Obrigado Leandro É sempre um prazer estar aqui na TV Saudar também os colegas Eloy, o doutor Coloda Prazer dividir a mesa com vocês E de fato nós O objeto do debate hoje é um assunto De repercussão não só nacional, mas de repercussão internacional Hoje se nós formos verificar Não tem assunto nos últimos anos Que trouxeram uma evidência tão grande ao país Como essa prisão do ex-presidente Lula E eu acho importante a gente fazer um retrospecto Do que gerou essa celeuma toda E permita, antes só cumprimentar os demais colegas Doutor Rafael, também bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado Leandro pelo convite Da mesma forma, como disse o doutor Maurício É um prazer enorme dividir a bancada Com um colega querido, o doutor Maurício O empresário amigo, que é o Eloy E contigo Leandro, de tantas jornadas Já que tivemos aqui na TV Cidade E teremos tantas outras ainda Cumprimentar também o Eloy Carlos Pelissari Empresário da nossa cidade Eloy, bem-vindo Muito obrigado Cumprimentar a mesa e dizer que Eu estou aqui apenas como o para dar pitaco Porque com duas pessoas com tamanho conhecimento Eu apenas vou dar, digamos assim Uma percepção de um pouco fora da ordem jurídica E vou, lógico, deixar toda essa parte jurídica Para os nossos amigos daqui Que dominam bem este assunto Com certeza Doutor Maurício, tenha liberdade para fazer o seu breve retrospeco Vamos fazer um retrospeco Para nós entendermos um pouco, né, doutor Colado Em que situação nos colocamos hoje A Constituição, ela estabelece O princípio da presunção de inocência Ou seja, de que ninguém pode ser considerado culpado Até o trânsito em julgado da decisão Até 2009 A interpretação do Poder Judiciário Mais precisamente do Supremo Tribunal Federal Era no sentido de que Havendo uma decisão proferida em segunda instância Já era possível a execução da pena Ou seja, é possível iniciar o cumprimento da pena Em 2009 Houve um julgamento De um cidadão Que Assassinou, né Ele foi condenado por Homicídio E nesse julgamento Trouxe-se de novo a baila Essa discussão E o Supremo Mudou o entendimento Ou seja, disse que somente Poderia Se executar, iniciar a execução da pena Com o trânsito em julgado da decisão Em 2016 Mais recentemente Mudou-se novamente O entendimento da jurisprudência Em que o Supremo Definiu por maioria De 6 a 5 Se eu não me engano 6 a 5 No sentido de que A partir da decisão De segundo grau De segunda instância Já era possível Executar Iniciar a execução da pena E Por uma surpresa Né Esse entendimento Ele passou a ser Novamente Submetido ao debate Do Supremo Tribunal Federal Do meu ponto de vista Casuisticamente Né Em função de nós Estarmos na iminência De prender um Um ex-presidente Um ex-presidente da república Então esse é o Cenário Pelo qual Nós chegamos A toda essa discussão Aqui Que trouxe a baila Aí Essa recente decisão Do Supremo Aí Que Colocou O poder judiciário Aí Nesses holofotes Que temos hoje Doutor Colón Acrescentando Um pouco Além do que o Maurício Comentou Muito bem Até agora Em 2011 Teve Uma alteração Da lei processual penal Tem o artigo 283 Que passou a contar Com uma redação Que Somente seria possível A prisão Após o trânsito Em julgado Então a constituição Fala que somente Será considerado Culpado Após O trânsito Em julgado E O código Mesmo que o caminho Possa ser muito longo E o O código de processo penal Passou a ter uma Uma redação Até Ambígua Digamos assim Nos votos Dos ministros Isso Alguns Entenderam De que era dessa forma Alguns entenderam Que bastava a ordem Escrita Do juiz Que não precisaria Apresentar Ter o trânsito Em julgado Com base Nesse artigo Do código de processo penal A UAB E o PEM Que é o partido Ecológico O partido nacional Ecológico O partido nacional Ecológico E ingressaram com ações Declaratórias De constitucionalidade Essas ações Estão lá Para ser julgadas Pelo STF A ministra Carmen Lúcia Não pautou Essas ações Para julgamento E foi colocado Em pauta Então O julgamento Não poderia ser diferente Teria que colocar O habeas corpus Do STF Com a possibilidade De prisão Em Depois Após Condenação Em segunda instância A Rosa votou Contrária Essa posição E o Gilmar Mendes Votou Favorável Inclusive o Gilmar Mendes Tem livros Escritos Tem Além do voto Ele ficou muito bravo Com a imprensa Porque divulgaram O que ele teria dito Antes Mas O que ele Disse antes Está publicado Tem livro Tem as decisões É material bibliográfico Claro Com certeza E naquela oportunidade Então Ficou 6 a 5 E o Gilmar Mudou o entendimento Segundo o Marco Aurélio Ele evoluiu Ou involuiu Depende do ponto de vista E Segundo o Marco Aurélio E segundo também O ministro Celso de Mello Que também No seu voto Enalteceu muito A defesa Feita pelo ministro Gilmar Mendes Certo E A Rosa Ela tinha aquele entendimento Estava na expectativa De como ela ia votar E ela votou No sentido de Como era um caso Específico De respeitar A jurisprudência Da corte Como ela Quando ela foi vencida Ela submeteu Aquele entendimento Mesmo que não fosse O entendimento Particular dela No caso Se o entendimento Particular dela Fosse Considerado Nesse julgamento Provavelmente O resultado até Poderia ser outro Mas era um caso específico E ela citou Julgados Inclusive de março De 2018 Em que Habeas corpus Foram negados Em função Do entendimento Da jurisprudência Do STF E ela julgou Como os outros casos Vinham sendo julgados Os casos que passavam Pela Mão dela Então Se está na expectativa Dessas ações declaratórias Que não estão pautadas Porque ali Poderia haver A mudança De entendimento Mas A Rosa Manteve A coerência Do que Ela vinha Julgando Ao contrário Do Gilmar Mendes É O Gilmar Mendes Mudou Claro que Ninguém É obrigado A morrer Com uma Convicção Mas é No mínimo Estranha A mudança Do ministro Gilmar Sim Eloy Só uma palinha Nesse sentido Também Depois a gente Aprofunda Um pouco mais A questão técnica Eu acompanhei Esse julgamento Acompanhei até o final E o que me estranhou Me causou Estranheza Como leigo É que Uns dois ministros Um pouquinho antes Do final Eles apelaram Inclusive Para a ONU Ou seja Me deu a entender Que eles estavam Querendo trazer Uma lei Supra constitucional Ou seja Algo mais Mais forte Que a constituição Para tentar justificar O voto deles E fizeram Toda uma Conversaiada E também Interessante entender Que depois De julgado Ainda eles tentaram Entrar com uma outra Teve um outro julgamento Me estranhou O esforço O esforço O esforço Que eles fizeram Para tentar reverter A situação Então Eles pegaram Estou falando Como leigo Eles buscaram Coisas assim Que não seria Tipo Direcionado Da nossa Constituição E teve alguns Alguns votos Lá Que eles se embananaram Falaram muito De coisinhas E tal Mas o que me Causou estranheza Foi isso De buscar Por que a ONU Entende assim Por que não sei O que e tal Eu acho Que esse esforço E todas as manobras Não seriam necessários Nós temos que cumprir A nossa lei Nós temos que Fazer justiça E nós precisamos Tratar Como a Constituição Diz Todos somos iguais Perante a lei Está lá na Constituição Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores Em seguida A gente volta Aqui na TV Cidade Com o programa Cidade Aberta Hoje com a presença Dos advogados Doutor Maurício Bianchi Doutor Rafael Portolan Coloda E também do empresário Eloy Carlos Pelissari A gente volta em seguida Dando continuidade A discussão Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa oferece Carne com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Já tradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as donas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas Artesanais O Empório das Carnes Está à sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054-999-90-0073 A empresa 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 Com os seus Dois endereços Para melhor servir A sua clientela Pena de Moraes 397 Tela entrega 3261-3726 Na Júlio de Castilho 784 Espera você Para lhe atender Com qualidade E preços competitivos A facilidade Do cartão Agaparma Para você Comprar em 5 vezes Sem juros Além de toda A linha de medicação Possui também Uma grande opção De suplementos Nutricionais Na linha Aquides Possui os florais Usados mundialmente Como terapia Complementar Agaparma Sinta-se bem Sinta-se em casa Minuto da água Apoio Corsan A vida Tratada Com respeito Ao lavar A louça Primeiro Limpe Os restos De comida Dos pratos E panelas Com uma esponja E sabão E só aí Abra a torneira Para molhá-los Ensaboe Tudo que tem Que ser lavado E então Abra a torneira Novamente Para o enxágue Definitivo Se você optar Por usar A máquina De lavar louças Ligue ela Somente Quando ela estiver Cheia Numa casa Lavando louça Com a torneira Meio aberta Em 15 minutos São utilizados Cerca de 117 litros De água Com economia O consumo Pode chegar Até a 20 litros Minuto da água Apoio Corsan A vida Tratada Com respeito Abrir uma torneira E servir um copo D'água É tão comum Que você nem pensa Como tudo acontece São 6 mil pessoas Trabalhando Para que você tenha Água própria Para consumo Milhões de litros São captados Limpos Descontaminados E armazenados Todos os dias Para que esta água Chegue a sua casa Limpa e saudável Cada gota É a certeza De um futuro sustentável Corsan Com você Para tratar a vida Com respeito Governo do Estado Todos pelo Rio Grande O programa Cidade Aberta Da sua Da nossa TV Cidade Favovilha Já está de volta É o nosso programa De entrevistas Os assuntos do momento Passam por aqui Sempre com convidados Na nossa bancada No ar pelo canal 14 da NET No aplicativo De celular E também No nosso site Conosco hoje Nos estúdios Os advogados O Dr. Rafael Portolan Coloda E também Dr. Maurício Bianchi E ainda O empresário Eloy Carmos Pelissari Até para deixar Claro Para a nossa audiência E eu quero Na medida do possível Trazer isso também Numa linguagem Mais facilitada Porque acompanhando Eu me coloquei também Como cidadão Acompanhando parte Do julgamento Do STF Da última quarta-feira E madrugada Da quinta-feira Foram proferidos Muitos termos técnicos Que talvez a gente Não tenha o domínio O conhecimento Dr. Maurício E Dr. Rafael O que foi julgado Na quarta-feira Era a questão Se o Supremo Concedia Ou não concedia O habeas corpus Ao ex-presidente Esse foi o mérito? Na verdade O que estava sendo objeto Desta decisão Era a impetração De um habeas corpus Preventivo No Supremo Tribunal Federal Por parte da defesa Do ex-presidente Por parte do paciente O Lula Se chama paciente O habeas corpus Me chamou atenção Esse termo E o que se buscava ali Era a concessão De uma liminar Lá no início Para evitar A prisão Do presidente Lula Isso foi no julgamento Na parte inicial Do julgamento Que os ministros Suspenderam o julgamento E depois voltaram A pautar Nessa semana A continuidade Desse julgamento Então o que estava Sendo objeto Desse pedido Era justamente Para que fosse Evitada A prisão Do ex-presidente Lula Até que Fosse decidido Em última instância Os processos Nos quais Ele havia sido Condenado Por que? Até o momento Esse processo Em que ele foi Condenado Ele Tramitou Até a segunda instância Ele foi julgado Pelo juiz Sérgio Moro Depois ele foi Julgado Pelo colegiado Do Tribunal Regional Federal da Quarta Região Que De forma unânime Ou seja Os três Desembargadores Mantiveram a sentença Proferida pelo juiz Sérgio Moro E ampliaram A pena Ou seja Aumentaram para 12 anos A pena 12 anos e um mês É Exatamente Aumentaram a pena E O intuito Deste recurso Justamente É Evitar Que fosse Aplicada Aquela interpretação Dada Em 2016 Pelo Supremo Tribunal Federal No sentido De que Encerrado O julgamento Na segunda instância Que é a que foi Proferida pelo TRF O Presidente Lula Fosse preso Então Era para justamente Evitar A observância Do entendimento Do Supremo Que foi definido Em 2016 E Eu diria que O grande problema Que eu vejo Desse julgamento E no meu ponto de vista É uma Com todo respeito A A A Possibilidade De garantir O direito de defesa No meu ponto de vista Isso se Se vê como Uma 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 patologia Jurídica Por quê? Porque vem Contra Todo O sistema Jurisprudencial Que foi Decidido Ou seja Foi cumprido Exatamente O que o Supremo Definiu Então Casuisticamente E aí que eu vejo A patologia Casuisticamente Esse recurso Ele veio a ser usado Como uma manobra Para alterar O entendimento Já consolidado Em 2016 Pelo Supremo Tribunal Federal Então Que foi o mesmo Mander-se o mesmo Exatamente Se é para se manter Um entendimento Claro que Como o doutor Coloda Bem comentou Nada é imutável O direito é dinâmico Ele permite interpretações Mas E é o que vem Vem se comentando Nos últimos dias Uma coisa é Mudar o entendimento De 2009 Para 2016 Outra coisa é Tentar mudar o entendimento Em menos de dois anos Em função do que? Em função de um caso Emblemático Em que vai Possibilitar Colocar atrás das grades Um presidente da república Então isso Que causa estranheza Por parte da população E uma certa indignação Que foi demonstrado Nas ruas Na data Nesta semana Pelo povo brasileiro Por que querer Privilejar Um julgamento desses Sendo que existem Vários outros Abiascorpos A serem julgados Com direito A prioridade Em relação A esse que foi julgado Justamente Só pelo fato De ser um ex-presidente Da república Acho que isso Não se justifica Então esse casuísmo Eu acho que ele Degrine um pouco A imagem Do poder judiciário Mais especificamente Do Supremo Tribunal Federal Doutor Rafael Até para entendermos E o telespectador também A partir desta decisão A gente diria No termo técnico Ela foi ratificada O que foi definido Em 2016 Agora se manteve Em 2018 Ou seja Após a condenação Em segunda instância Pode ocorrer A prisão Para o início Do cumprimento Da pena A pergunta Que muitas pessoas Se fazem Ainda é possível Derrubar Essa decisão Do Supremo Que questionamentos Poderão emergir Porque A gente sabe Que judicialmente Há muita discussão Pela frente ainda Bom O tema Ele não comporta Uma análise simples É uma matéria complexa É uma matéria Que trata sobre Um princípio constitucional Da presunção Da inocência O Supremo entende Que a prisão Em segunda Após o Após a Condenação Em segunda Não fere O princípio Da presunção Da inocência Porque a pessoa Pode continuar Recorrendo Ela não vai Estar no rol De culpados Ela não vai Ter Ela vai estar Cumprindo a pena Mas ela Preso Mas ela não vai Ter as outras Restrições Não vai estar No rol De culpados E ela não vai Ser considerada Culpada ainda Só depois Do trânsito Em julgado Isso gera Muita discussão Só esse ponto Há uma Corrente no direito Forte No sentido De que deveria Ir até A última instância Até o trânsito Em julgado Até o veredito final Até o veredito final Mas isso leva Tempo Muito tempo Décadas Se a pessoa For recorrendo Pelos recursos Que As possibilidades Que o Ordenamento jurídico Possibilita A pessoa recorrer Então O que se compatibilizou O princípio Da presunção Da inocência Que Ele pode Condenado Pelo TRF4 Pode apresentar Recurso especial Pode apresentar Recurso extraordinário Pode apresentar Os agravos Regimentais E embargos O que tiver Pela frente Só que vai estar Cumprindo A pena De forma Provisória Após O segundo grau Estatisticamente Eu não tenho O dado preciso Mas Estatisticamente Eu sei Que muito Pouso As decisões Proferidas Em segundo grau Elas são modificadas Nas instâncias Superiores Pode haver Alguma alteração Com relação A pena Pode haver Alguma coisa Em relação A prescrição Mas a culpabilidade Isso que foi salientado Pelos ministros Que votaram O TRF4 Não Os ministros do STF Que votaram No sentido de negar O habeas corpus A análise da prova Ela foi feita Até O segundo grau De jurisdição Quando se vai Para as cortes superiores Se discute Ou divergência De jurisprudência De um tribunal Em relação ao outro Ou Alguma violação De lei Ou da constituição Então A questão das provas Ela teria encerrado Já Com o julgamento De segunda instância É bom que se diga Que Alguns dizem Ah, mas isso é uma injustiça Muito grande Teria que esperar o final Mas a impunidade Ela é muito mais injusta Com a sociedade A certeza Praticamente De que Algum ato Lesivo Vai passar Impunha É muito mais nocivo Para a sociedade Do que o aguardo Do trânsito Enjulgado Após Cumprida As etapas De análise De prova O que que também Tem que ser Sopesado Nessa questão E que eu acho Que O Brasil Tem que Respeitar A questão Das decisões judiciais O judiciário Tem que ser Respeitado Tanto por Uma camada Da população Quanto pela outra E a gente Viu antes Do julgamento Uma pressão Forte Tanto num sentido Quanto Nos extremos Os extremos E o judiciário Tem que ser livre Para poder Julgar E nós temos Que respeitar As decisões Do poder judiciário Sua pena De a nossa soberania Restar violada Em função Dessas pressões Eu achei absurda A manifestação De um representante Das forças Armadas No sentido O general Vilas Boas É De que A impunidade Poderia gerar Alguma ação Do exército Assim como também É absurdo A possibilidade De não se querer Cumprir Com a decisão Judicial Então É um momento De ter muita calma E se confiar Nas instituições Só fazendo um parênteses Em Caxias do Sul Na última quinta-feira O Jair Bolsonaro Precandidato A presidência Da república Pelo PSL Questionado Pelos colegas Na imprensa Sobre a declaração Do general Vilas Boas Que é o comandante Do exército Jair Bolsonaro Só disse Em dois tweets Ele resolveu tudo Essa foi a frase Dita pelo Jair Bolsonaro Eloy Algum comentário Nesse sentido também Eu fico imaginando Depois da explicação Técnica Dada aqui Pelos doutores Nós tínhamos Uma decisão De 2016 Se volta Como diz o gaúcho A baila de novo Em 2018 Para tratar O mesmo assunto E aí No termo usado Aqui pelo doutor Maurício Por uma questão Casuística Talvez concordas A minha preocupação A minha preocupação Primeiro O que o Coloda Trouxe dos números E eu acompanhei Esses números Eles são ínfimos As mudanças Que acontecem No terceiro Os termos São meio complicados Quem não está Na área Os termos São mais complicados Na terceira instância São baixíssimos É 99,5 Mais ou menos Que se mantém Iguais Então por apenas 0,05 Nós estaríamos trabalhando Para tentar mudar isso E uma coisa Que nós Como empresários Olhamos Nós sempre pensamos Em custo Nós pensamos Em custo O nosso Brasil Ele está gastando Dinheiro Com o que não precisa Que já está pronto Nós estamos voltando Trazendo o termo Trazendo a baila Novamente Um assunto Que foi decidido Em 2016 Nós estamos trazendo Mobilizando Toda uma casa Que deveria estar Trabalhando Para o Brasil Crescer E estamos aí Digamos Patinando E tentando mudar Alguma coisa E a minha grande Preocupação Como leigo Se isso passa Quantos Que estão Cumprindo pena Atrás das grades Vão sair Se tivesse passado Eduardo Cunha Eu acho que é um Que poderia Ser beneficiado com isso E estaria solto Então Essa é a preocupação Puxa vida Será que Passa dois anos Três anos Vamos reformar Alguma coisa Então Para a população Isso fica É bem complicado Quem deveria estar Trabalhando Para ajudar Esse Brasil Crescer Está ali Uma hora Pensa uma coisa Daqui a pouco Por causa de alguma coisa Tem que mudar de novo E um dos ministros Falou Então Quem tem dinheiro Vai conseguir levar 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 E quem sabe Ele vai ser condenado Daqui 15 Ou 18 anos Ou 12 Que ele não é mais Daquela pessoa Que ele já mudou Caráter Já tal Então a pena Tem que ser Praticou o crime Ele tem que cumprir A pena daquele crime E não lá na frente Temos o caso do Maluf Quanto tempo Levou Até acontecer isso Bom, senhores Eu convido Permaneçam conosco Vocês são nossos convidados Para a segunda edição Do programa Cidade Aberta Nós finalizamos aqui A primeira edição Com a presença Então Dos advogados Do doutor Maurício Bianchi Também o doutor Rafael Portolan Coloda E ainda do empresário Eloy Carlos Pelissari Nós voltaremos Na segunda edição Do programa Dando continuidade A esse assunto Falando então Também Sobre a decisão Do juiz federal De Curitiba Sérgio Moro Ainda na quinta-feira Expedindo o mandado De prisão Do ex-presidente Lula A TV Cidade Volta a esse assunto Na segunda edição Do programa Um forte abraço E a gente se encontra Por aqui E a gente se encontra